Oração do mar e o solitário, que não pode comer em pedaço do seu pão Não olhe dos lados, desde criança, só temos os fabrinhos nos jornais Não olhe dos lados, desde criança, só temos os fabrinhos nos jornais Eu quero virar manchete, cansei de ser croquete De ser embolido pelas grandes notícias, tanta falsidade Vendo bem debaixo da minha bala, mil coisas acontecendo Não é o sol do verão que vai mudar esse mal tempo Não olhe dos lados, desde criança, só temos os fabrinhos nos jornais Não olhe dos lados, desde criança, só temos os fabrinhos nos jornais É príncipe, é príncipe Não olhe dos lados, desde criança, só temos os fabrinhos nos jornais